Meu nome é Ângela Pimenta e sou presidente do Projoro, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Quero te convidar para se inscrever no curso online Como Desbancar as Fake News e nunca mais chamá-las por esse nome. Serei uma das instrutoras deste curso gratuito organizado pelo Centro Night para o Jornalismo das Américas e pela Associação Nacional de Jornais, com o apoio da Google News Initiative. Em boa medida, nosso curso se baseia no trabalho da pesquisadora britânica Clare Orgel, que dirige o Centro de Pesquisa First Draft News da Universidade de Harvard. Ela é uma das maiores autoridades mundiais da área. É uma oportunidade única para você conhecer um trabalho de ponta sobre o ecossistema da desinformação, aplicado ao contexto brasileiro. Eu, o Pedro Burgos, fundador do projeto Impacto.jor, Bárbara Libório, jornalista da Os Fatos e do Canal Meio, e Fábio Guzmão, editor online do Jornal Extra, seremos os instrutores. Nós vamos te ensinar a identificar e a desmascarar conteúdos digitais falsos. As próximas eleições, elas prometem ser muito polarizadas e marcadas pela desordem da informação. Este curso vai te dar as ferramentas para separar as notícias enganosas das legítimas. Você vai aprender com um time de especialistas a desmascarar conteúdo desinformativo. Espero que você aprenda ao máximo sobre desinformação, um tema crítico para o jornalismo, especialmente para a cobertura das próximas eleições. As inscrições já estão abertas. Inscreva-se e espalhe a notícia sobre o curso. A gente se vê em breve.